Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mila, e nesse vídeo eu vou revelar toda a verdade sobre o produto Venuzen, se realmente funciona, se é seguro, e todas as informações que você precisa saber antes de realmente comprar este produto. E se você não quiser perder seu dinheiro fique comigo nesse vídeo, porque eu tenho um alerta muito importante para te contar, e que algumas pessoas não querem que você saiba, mas eu vou te revelar tudo nesse vídeo, a primeira coisa que eu quero te passar, e que muita gente tem dúvida. É sobre onde comprar o Venuzen, você não vai encontrar esse produto em farmácias ou em lojas físicas, o Venuzen só é vendido no site oficial do fabricante, e para te ajudar, já deixei o link do site oficial aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? O Venuzen é um suplemento natural que trata suas varizes e vazinhos de forma 100% natural, sem precisar de cirurgia, sem repouso, e sem dor. Venuzen já ajudou muitas pessoas depois de muitos testes de laboratório, os pesquisadores identificaram que sua fórmula natural com ingredientes concentrados. Por isso, pode ter certeza que fazendo uso diário do Venuzen você terá excelentes resultados. É claro que os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Uns demoram um pouco mais, outros os resultados são mais rápidos, pois cada organismo reage de uma forma. Por isso é importante que você faça seu tratamento sem interrupções. Uma grande vantagem é que o Venuzen tem uma garantia estendida, e você pode realmente testar o produto com tranquilidade. E se por algum motivo você não gostar eles devolvem seu dinheiro sem nenhum custo, a maneira correta de usar o Venuzen é tomar duas cápsulas dele todos os dias. Você poderá ver os resultados iniciais logo no primeiro mês, mas é importante que você faça um tratamento por pelo menos 4 meses de uso, pois a maioria das pessoas obtém melhores resultados após 3 meses usando. Este produto, e o melhor de tudo, Venuzen é 100% livre de efeitos colaterais. Venuzen é feito com ingredientes naturais e livres de composição química em sua fórmula, então se você está pensando em usar pode comprar sem medo. Pois realmente funciona, e tenho certeza que você terá um ótimo resultado com ele. Só tome cuidado no site onde você vai comprar. Inclusive era sobre isso que eu queria te alertar. Não compre o Venuzen em qualquer site, porque você pode estar prejudicando sua saúde. Com produtos falsificados, para te ajudar deixei aqui na descrição desse vídeo, o site oficial do Venuzen, para você fazer sua compra com toda segurança. Bom, espero ter ajudado com esse vídeo. Deixe seu like, qualquer dúvida coloque aqui nos comentários que irei te responder. Até o próximo vídeo.